O custo de formação avançada em gerontologia surge num contexto de envelhecimento demográfico e social que o nosso país tem assistido nos últimos tempos. Temos perante o envelhecimento demográfico no nosso país um conjunto de desafios no qual exige, por um lado, tipo de serviços com maior qualidade e, por outro, respostas feitas à medida das necessidades das pessoas. Este curso visa corresponder com conteúdos atualizados sobre gerontologia para profissionais que queiram, por um lado, otimizar as capacidades individuais dos séniores e, por outro, fazer sinergias das respostas sociais disponíveis pela comunidade local. Este curso está estruturado em 7 módulos e será desenvolvido ao longo de 12 semanas. A equipe docente é constituída por... A gerontologia é uma ciência com uma importância indiscutível. Este curso permitirá, assim, contribuir para o seu enriquecimento profissional. Esperamos por si!